Olá, sou Dominique Góes do Força Azul Aromaterapia. Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos continuar o vídeo 2 sobre fitoterápicos. Hoje nós vamos falar sobre extratos vegetais e mais alguma outra coisa. São preparações de consistência líquida, sólida ou intermediária obtida a partir de material animal ou vegetal. O material utilizado na preparação de extratos pode sofrer tratamento preliminar, tais como inativação de enzimas, moagem ou desengorduramento. O extrato é preparado por percolação, maceração ou outro método adequado e validado, utilizando como solvente álcool etílico, água ou outro solvente adequado. Após a extração, materiais indesejáveis podem ser eliminados. A infusão é uma preparação que consiste em verter água fervente sobre a droga vegetal e, em seguida, tampar ou abafar o recipiente por um período de tempo determinado. Método indicado para partes de drogas vegetais de consistência menos rígida, tais como folhas, flores, inflorescências e frutos, ou com substâncias ativas voláteis. A decocção é uma preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado. Método indicado para partes de drogas vegetais com consistência rígida, tais como cascas, raízes, rizomas. Na maceração é a preparação que consiste no contato da droga vegetal com água, a temperatura ambiente por tempo determinado para cada droga vegetal. Esse método é indicado para drogas vegetais que possuam substâncias que se degradam com o aquecimento. Devemos dar uma atenção à segurança e dosagem dos chás. Formas farmacêuticas são a apresentação final do produto farmacêutico que será utilizado para administrar o fármaco através de uma determinada via biológica de administração. Espero que você tenha gostado até aqui. No próximo vídeo estaremos falando sobre extratos secos, tintura, extrato fluido e um pouco mais desse mundo maravilhoso da fitoterapia. Gratidão, paz e luz e até o próximo vídeo!